Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje, na verdade, eu vim trazer como que ficou minhas prateleiras, meu estoque, pós dia das mães, né? Como eu sempre faço, eu vim trazer aqui pra vocês, ó, lá em cima tinha, acho que uns dois, três kitzinhos, que eu acho que eu não mostrei pra vocês aqui antes, né, como tava. Mas, ó, lá em cima eu preciso organizar, porque até domingo eu trabalhei e eu não consegui repor nada ainda no lugar, né? Então, ó, lá em cima, aqui é prateleira de criança, então não mexeu em nada, aqui, ó, ficou assim, que é onde eu coloco só o boticário. Aqui embaixo sobrou somente esse daí, quem me acompanha lá no Instagram viu as fotos que eu postei de sexta, né? Sobrou só essa daqui e eu fiz mais outras que não deram tempo de eu tirar foto e colocar aí pra vocês, né? Porque eu montava na hora pro cliente, então aqui ficou vazio, sobrou ali o brilho branco, aqui, ó. Isso daqui, na verdade, eu vendi, só tá vazio, eu tenho que jogar fora, ó, não tem nada, eu vendi já. E é que eu não tive tempo de organizar mesmo ainda, eu vou começar a organizar hoje, porque ontem não deu tempo. Ali é a parte de homem, que eu coloquei algumas coisas também de mulher, lá embaixo o meu estoque tá vazio, ó. Quem já viu meus outros vídeos sabe que ali eu ponho estoque de coisas repetidas, né, produtos repetidos, mas, ó, tô sem. Aqui é a parte de criança, aqui minha abertura de caixa do essencial, que eu ainda não tive tempo. Ó, sobraram só esses kitzinhos aqui e esses daqui que são os mais baratinhos, de 10 e 14, os outros foram tudo, ó, você tá vendo os de 25? Foram todos embora. E sobrou só aqui o Crisca e o... Eu levei essa caixinha pra casa no domingo, né? O Crisca e esse Madeira em Flor, só. Aí sobrou aqui um kit de hidratante, aquele ali do Luisa Brunet e um desse daqui, ó. Fora os outros que eu fui montando, né? Aí do Boticário sobrou só esse umzinho aqui, ó, que é com rolon, tá vendo? Então, foi só isso que restou das cestas que eu fiz, dos kits que eu fiz. Ó como que tá aqui, ó, que eu fui tirando e não deu tempo de repor, ó. Tô bem desfalcada mesmo. Agora eu vou sentar pra ver o que que eu reponho. Olha os meus sabonetes. Quase não tenho também. Ali embaixo é tudo sabonete que fica, ó. Já foi tudo de Ecos, de sabonete tradicional. Só que sabonete tradicional, quem viu aí a minha abertura de caixa, eu comprei quatro combo, então eu tenho que arrumar. Ó, aqui é o essencial que eu já falei, né? Que eu vou repor. Aqui da aberturinha de caixa, que eu ainda não coloquei preço. Vou colocar pra poder arrumar, que foi das últimas aberturas que eu fiz aí do meu espaço Natura. Aqui também tem alguma coisa, ó, mas é só o kitzinho mesmo. Esse daqui que eu peguei. E é tudo caixa de sabonete, tá vendo aqui, ó? Tudo caixinha de sabonete que eu encomendei agora, né? É... Faz poucos dias que eu fiz até abertura aí no meu canal. Então, aqui só tenho isso e esse daqui que eu já mostrei pra vocês. Ó, é mais caixa de sabonete, tá vendo? Então, agora eu vou ter que repor, fazer a lista e repor pra ver o que que eu vou comprar agora. E eu tenho duas caixas chegando aí também. Na verdade, quatro. Vai chegar duas agora e duas mais daqui uns três dias, quatro dias, não sei. Do Rede Natura que eu tô repondo aos poucos, né? Então, foi esse meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desejo que todos tenham feito boas vendas, né? E um beijo e até o próximo.